Cego, consequentemente, deve ter vindo aqui, defecado aqui na árvore. E com isso o quê? A gameleira vai lá na raiz desse vinhático, estrangulou a raiz e agora subiu como cipoma. É chamado de cipoma tapau, figueira, gameleira, né? E agora o que vai acontecer? Ela vai sugar todos os nutrientes dessa árvore aqui, levando essa árvore à falência, correto? Porque ela agora vai estrangular a árvore e vai virar uma outra árvore, que vai virar a gameleira. Isso, todo mundo chega aqui e pergunta, nossa, por que você não... Antes de acontecer isso, você vai cair no cotô, a gameleira? Gente, isso é um estágio natural, correto? Isso tem que acontecer, né? Por que isso tem que acontecer? Isso acontecendo vai abrir espaço lá do dorsal da árvore, pra quê? Pra essas árvores aqui, ó, continuarem sua vida, recebendo sua fotossíntica, pra crescerem também, correto? Então isso tem que acontecer mesmo. Como é que chama outra árvore? Isso aqui era um viático. É um viático ainda, né? Mas vai falecer por conta disso. Enquanto da gameleira, olha lá, como é que ela está grudada. Olha lá. Isso é a famosa gameleira, é o primeiro estágio dela aí. Tem a gameleira branca também, mas essa gameleira, figueira, chamada Cipó Matapau, ela faz isso, das árvores aí, correto? Correto. Opa! Obrigado.